Chegou a hora do reforço, vamos agora a revisão do que aprendemos nesta aula. Se você quer deixar de ser titia e ser feliz no amor, lembre-se das 5 dicas. Não desista, dê prioridade a essa área de sua vida, saia de sua rotina, cuide de sua aparência e contate suas pontes. Tem uma amiga que já deve conhecer o seu futuro marido, tá? Mulheres, vocês também podem ser românticas. Que tal dar uma incrementada no visual essa semana só para agradá-lo? Se você está vivendo num casamento de aparências, reconheça o problema urgente. Não pense que o tempo vai melhorar o seu relacionamento. E depois de reconhecer, faça algo a respeito. Faça a sua parte, não fique esperando o outro mudar. Lembre-se que o fim de um casamento de aparência é a desaparição do casamento.